Claro, oi, Exu! Salve, Pombogira! Aí eu estava aqui pensando nessas rainhas poderosas, eu falei, caramba, cada cantiga que a gente recebeu de recado para a espiritualidade, e que caiu na boca do povo, caiu na boca das Pombogiras, e elas amam, e coloca fogo na gira, hein? Esses pontos, eles afastam todas as demandas, sim, eles têm poder incrível, porque tem fundamento. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Eu acho que todo mundo vai cantar junto com a gente. Não era meia-noite, era quase meio-dia, se o minério estava cheio de loja e ela surgia, o padre rezava e o divuto revertia, pensando em Antônio que me livre da sua feitiçaria. Era pela acesa, caprita e cruzilhada, as almas de rio que ela dava gargalhada, e quem com ferro, fere com ferro, será ferido. A maior da traição é quando vem de um grande amigo, mandaram pra mim uma coruja me visitar, eu chamei o Lambo para vir ajudar, a Mulambo mandou, a coruja ia embora, a coruja foi morar aonde o falso amigo mora. Ela é Maria, ela é Maria, Maria, ela é Maria, Maria, eu gosto dessa, hein? Ela é Maria, Maria, salve o bombo girar, ela é Maria, Maria, vou buscar outra cantiga também, que traz muita cheia, que coloca fogo na macumba, É, mas alguns dizem que ela não vale nada, outros dizem que ela é a mulher da rua, a meia-noite ela tá carcalhada, e quem ri deve nem paga, tá encruzilhada, vem cadeado, debaixo da sua cama, a sua cama, ela é feita de madeira, Madeira velha, Madeira nova, a morada tá pulando, é por debaixo da cova, Madeira velha, Madeira nova, a morada tá pulando, é por debaixo da cova, Lá Maria, eu vou morgirar, salve a minha protetora, Maria, por mambo, pro qual eu sou de pop, tenho muita fé, aí a gente busca outra cantiga, que caiu, nas graças das pulmogiras, aí eu canto assim, O povo queria matar uma mulher, o padrão concordou e a rezou com muita fé, o povo queria matar uma mulher, o padrão concordou e a rezou com muita fé, ele era pecador, e na fungira quem o chutou, foi para lá não, e fé naquele casal de difundor, ela se juntou, assim, sem a matou, a luz da rua, a mulher virou mulando, e o padre e seu tranca rola, foi condenada pela lei da aquisição, para ser queimada viva, sexta-feira da paixão, o padre rezava e o povo acompanhava, quanto mais o povo ardia, ela dava gargalhada, o padre rezava e o povo acompanhava, quanto mais o povo ardia, a minha pomba girar, a minha pomba girar, me fala, você me contou, a pomba girar, me fala, ela me fala, me fala, da traição, ela me fala, ela me fala, me fala, da falsidade, ela me fala, e se quiser bater, tem que estar disposto a apanhar, se quiser bater, tem que estar disposto a apanhar, essa aqui na verdade eu fiz em homenagem a todas as pombogiras, lembra, todas as pombogiras, é só você mentalizar o nome da sua, por exemplo, a minha Maria Mulambo, a dela é Maria Padilha, a sua é Maria Farrapo, tem rosa cadeira, é só mentalizar assim, ou você me contou, Maria Mulambo, me fala, ou você me contou, a volta cadeira, me fala, ou você me contou, Maria Padilha, me fala, ou você me contou, a Ciganinha, me fala, ou você me contou, a Sete em Cruz, ela me fala, ela me fala, me fala, da traição, ela me fala, ela me fala, entendeu, é, da falsidade, ela me fala, pois se quiser bater, tem que estar disposto a apanhar, gostosinho, se quiser bater, tem que estar disposto a apanhar, a nossa bombogira, é quem vai lhe cobrar, a nossa bombogira, é quem vai lhe cobrar, Laroye, pombo, gire, aí eu canto assim, outro ponto que eu vi, com muito orgulho, que eu, outro lugar que eu chego, eu canto ele, é assim, ó, Maria Mulambo, esse agrado é pra você, é doer o cemitério, vou deixar o seu bater, vou deixar a nossa preta, a bebida e o cigarro, e quando eu abri o laço, sete pedidos, eu te faço, Maria Mulambo, eu vou fazer por pentecer, Laroye, Maria Mulambo, Laroye, por cogerir, Maria Mulambo, é feiticeira, Maria Mulambo, é uma bruxa maculeira, essa é da história, Maria Mulambo, é feiticeira, Maria Mulambo, é uma bruxa maculeira, aí tem outro ponto também que a gente fez, é mais ou menos assim, ó, esse aqui fala muita verdade, ó, essa aqui é pra você que não se ama, se ame primeiro, rapá, se ame primeiro, menina, é, já sabe qual é, né, é assim, ó, moça, se ame primeiro, alguém quer te chorar, por quem não te mereceu, disse moça, moça, se ame primeiro, alguém quer te chorar, por quem não te mereceu, sou pombogira, e eu vou te falar, na volta se o mundo dá, ele vai te procurar, e vai pedir pra voltar, tu vai dizer na cara dele, que a sua pombogira, botou outra em seu lugar, eu disse moça, moça, se ame primeiro, alguém quer te chorar, por quem não te mereceu, disse moça, moça, se ame primeiro, alguém quer te chorar, por quem não te mereceu, sou pombogira, e eu vou te falar, na volta se o mundo dá, ele vai te procurar, e vai pedir pra voltar, tu vai dizer na cara dele, que a sua pombogira, botou outra em seu lugar, deixa aqui o nome, da sua pombogira, nos comentários, valeu? Axé, tamo junto, salve as pombogiras, salve todas as pombogiras, Axé, tamo junto. tchau, 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 tchau,